Sejam bem-vindos a EL TV Esportes desta terça-feira e esses são os destaques do programa de hoje. Supercopa Gramado de Futsal começou com duas vitórias gaúchas e uma derrota. Judoca Léo Gonçalves da Sojipa fatura ouro no Grand Prix da Áustria. E teve atleta da Zona Sul do Estado brilhando em modalidade de inverno. Bom dia, muito bem. A gente começa o TV Esportes falando da Supercopa Gramado de Futsal. Importante torneio de pré-época que está rolando aí, pré-temporada, que está rolando desde ontem na Serra Gaúcha. Duas vitórias, uma derrota foi o saldo dos times aqui do Estado após os jogos da primeira rodada. Atual campeão da Liga Nacional de Futsal, o Atlântico mostrou que está engramado para brigar pelo título. Na estreia, goleada de 4 a 1 sobre o Santo André, num dos jogos do Grupo B disputados no ginásio Perinão. Deivão abriu o placar para o Galo no primeiro tempo. Na etapa final, Richard, Eric e Swelton ampliaram a vantagem da equipe de Erechim. A ACBF também começou com vitória, mas foi bem mais difícil. 1 a 0 sobre o Minas Tênis. A Laranja Mecânica, que no fim de semana faturou o título da Taça Lages de Futsal, está no Grupo A, que também tem Joinville e Campo Mourão do Paraná. Começar a competição, vencer é sempre importante, ainda mais contra uma equipe que é muito rápida, com uma marcação muito boa, a gente teve um pouco de dificuldade para marcar a equipe adversária, mas a gente fez o gol e decretou a vitória e é isso que importa, sair com o primeiro resultado positivo. A gente vem de um campeonato antes, a gente está com o passado, mas vamos com tudo para o próximo jogo. O único gaúcho a sair derrotado de quadra foi a Asoeva, que tomou 4 a 0 do Praia Clube de Uberlândia. Não foi a estreia desejada pelo time de Venâncio Aires, que no momento está na lanterna da chave B. Como a Supercopa Gramado é uma competição de tiro curto, as partidas da segunda rodada acontecem já nesta terça-feira. Do trio gaúcho, a ACBF é a primeira a entrar em ação, às duas horas da tarde, diante do Joinville, que foi o campeão do torneio no ano passado. Fechando o calendário do dia, às nove horas da noite, tem clássico estadual entre Atlântico e Asoeva. A final da competição acontece no sábado. Bom, agora aqui no TV Esportes vamos falar de tênis, porque a gente conversa com o Bernardo Soares, que é um destaque aí do tênis gaúcho. Bernardo, que tem apenas nove anos de idade, está aí na tela já, já tem muitos resultados positivos. Bom dia, Bernardo! E estou vendo aí que você está com a camisa do Grêmio Náutico União, que já é atleta do Grêmio Náutico União, em virtude justamente desses bons resultados, né? Isso! Maravilha! Fala quando começou a tua história no tênis, gaúcho? Eu comecei a jogar com oito anos e eu fui melhorando, jogando torneio, melhorando mais ainda, até ir para a final desse torneio, a Juniors Cup, e perdi nas finais. Sim! Bom, tu começou com o teu avô, né, te incentivando, né, com raquete e tudo mais, né? Isso! Isso! E por que o interesse no tênis? Fora, claro, o incentivo do teu avô, o que te chamou mais a atenção do tênis? As batidas, os resultados, as pessoas batendo nas bolas. Legal! Bom, tu foi agora, né, vice-campeão da Juniors Cup, né, esse torneio, como tu falaste, tinha um torneio importante, chamou a atenção do próprio Grêmio Náutico União. E como é que tem sido esse ritmo de treinos para ti? Como é que é a questão de treinamentos com a escola? Como é que tu viabiliza isso aí? Eu treino duas horas ou até três horas por dia. Eu treinava na minha pré-temporada quatro a seis horas por dia. E quando eu tenho torneio, eu peço para um colega mandar as matérias. Aí eu faço quando eu estou em outra cidade no torneio. Bacana, maravilha. Teve treinamentos no Uruguai, treinamentos em São Paulo, tudo isso aí são viagens aí que tu tem que conciliar, né, tênis e escola, né? Isso. Maravilha. Bom, esse ano, o que tem previsão de competições para esse ano 2024? O que tem por vir aí? Eu vou jogar a Copa RS. Legal. E um torneio em Pelotas aqui perto. Bacana, maravilha. Bom, tem algum ídolo que te chama a atenção aí no tênis brasileiro, até tênis mundial, e que tu ficas observando e até mesmo observando as raquetadas? Mundial, o Djokovic. Djokovic. Legal. E aqui no Brasil? Brasil? Não? Ah, eu acho que não. Não, nem João Fonseca, nem a Bia Haddad, tu não confere os jogos deles? João Fonseca. É mesmo, João Fonseca. E a Bia Haddad chega a dar uma olhadinha também, não? Às vezes. É? Legal. E como é que tem, e esses treinos aí justamente para tanto para esses torneios sul-americanos, os jogos também, RS Estadual, como é que tem sido o ritmo de treinos para esse começo aí? E conciliando juntamente com a escola, são quantas horas? Duas horas por dia eu treino depois da escola ou duas horas antes da escola? E já começa nessa semana já, né? Tem jogo lá em Pelotas, né? Isso. Qual é o primeiro jogo contra quem? Não sei. Não sabe. Show, legal. Maravilha. Falamos aí com o Bernardo Soares, tenista de destaque do Tênis Gaúcho. Parabéns, tá? Boa sorte. A gente vai conferir seus resultados futuramente. Valeu, um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Judô agora aqui no TVA Esportes. O Brasil conquistou três medalhas no último Grand Prix de Judô e foi na Áustria. É isso aí. Entre elas, a medalha de ouro do Leonardo Gonçalves da Sujipa. Léo Gonçalves deu mais um passo decisivo para a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. O Sujipano conquistou a medalha de ouro no Grand Prix da Áustria no último domingo, garantindo pontos no ranking mundial, principal critério de formação da seleção brasileira que vai à Olimpíada. Foi a segunda medalha de ouro de Léo na Áustria, repetindo o resultado do ano passado. Na estreia, Léo venceu o alemão Jorge, Hudes e Lauri, com uma chave de braço. Nas oitavas, passou pelo britânico Rils Thompson, por Ipom, e nas quartas, despachou Lauren Baller. Já na semifinal, confronto brasileiro. Léo venceu Rafael Buscarini após uma luta equilibrada decidida no Golden Score. Na grande final, Léo Gonçalves enfrentou o português Jorge Fonseca, bicampeão mundial e medalhista olímpico. No Golden Score, Léo conseguiu encaixar o Azari e guardou sua segunda medalha de ouro em etapas de GP. Os outros representantes de clubes do Rio Grande do Sul foram Rafael Macedo, categoria até 90 quilos, também da Sujipa, que ficou na sétima posição. Henrique Guzmão caiu na luta de estreia. Kathleen Quadros e Jéssica Lima pararam nas oitavas de final. E retornando ao tatame, após se recuperar de lesão no tornozelo e em sua primeira competição na temporada, o medalhista olímpico Daniel Cardin também caiu nas oitavas de final. O Brasil terminou o Grand Prix da Áustria no topo do quadro geral. O próximo compromisso da seleção brasileira de judô será no Grand Slam de Tbilisi, entre 22 e 24 de março. Ainda é verão aqui no hemisfério sul, mas teve atleta gaúcho fazendo bonito um esporte de inverno e foi na América do Norte. Eduardo Strapasson, que compete no Skellington masculino, mandou muito bem no Campeonato Pan-Americano Júnior, competição que terminou no final de semana em Lake Placid, localidade que fica no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Com apenas 16 anos, Strapasson foi campeão na categoria Sub-20. Eduardo Strapasson Natural de Rio Grande, mas radicado na vizinha Pelotas, o jovem gaúcho também conseguiu um ótimo resultado nas descidas da categoria Sub-23, concluindo na terceira posição. Desde janeiro, quando terminou entre os dez primeiros nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Gangwon, na Coreia do Sul, que o atleta gaúcho não disputava uma competição. Muito bem, a gente vai finalizando o TV Esportes desta terça-feira, mas não deixe de conferir aí a programação local aqui na tela da TVE. Às duas da tarde tem o Estação Cultura, que são as notícias culturais, o jornalismo cultural muito forte aqui da TVE e também da FM Cultura. Às seis horas da tarde também tem mais uma atração cultural, que é o Radar, hoje é terça-feira, tá bom? E às seis e meia você vai conferir as notícias aqui do Estado no Redação TVE. Beleza? A gente volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, uma ótima terça. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri